Mas olha, uma denúncia importante, eles alertam que o uso exagerado dos descongestionantes nasais pode prejudicar a saúde. O medicamento costuma ser usado por quem tem rinite, sinusite ou está gripado, que no momento quase todo mundo com esse tempo maluco, né? Pois é, e tem gente que é viciada, não consegue ficar sem, viu? O problema é que com o tempo esses remédios deixam de fazer efeito e passam a prejudicar a saúde. Está sempre por perto. Quem precisa tem em mãos algumas gotas capazes de uma mudança e tanto. Não tem jeito, é a hora que não tem como ficar sem respirar, não dá. Alivia muito. Um descongestionante nasal foi o medicamento mais vendido no país no ano passado. São remédios que podem ser comprados na farmácia e sem receita. É um medicamento que costuma ter preço acessível. Para muita gente, o efeito e o alívio são imediatos. E além disso, é uma mercadoria que se encontra com facilidade em qualquer farmácia. Só que o uso excessivo desse tipo de produto pode trazer problemas, inclusive o agravamento da congestão nasal. A Alessandra já foi compradora compulsiva desse tipo de medicamento. Onde você estava, tinha um descongestionante? Simples. Em quais lugares, por exemplo? Todas as bolsas, embaixo do travesseiro todos os dias. Sempre esteve comigo. Era a arma dela, contra nariz entupido e coceira provocada pela rinite. Mas com o tempo, percebeu que se tornou ineficaz. Voltava muito pior. O sintoma voltava bem mais forte, ficava bem mais entupido e tinha que usar de novo. Uma das substâncias usadas no descongestionante diminui o tamanho dos vasos sanguíneos e desincha a região irritada. Mas o alívio dura pouco. Este especialista diz que boa parte dos pacientes desenvolve rinite medicamentosa causada pelos próprios descongestionantes. Isso ocorre porque depois de algumas horas do efeito da medicação, ela acaba voltando ao seu estado natural e o paciente tem a necessidade de usar novamente. Por isso que a gente chama de efeito rebote, levando a um possível vício dessa medicação. Aqueles pacientes nos quais a gente tem alguma outra doença associada, uma doença no coração, uma doença crônica como uma arritmia, isso pode desencadear e pode descompensar essa arritmia, levando a problemas sérios do coração. Uma das recomendações médicas é o uso apenas de soro fisiológico para limpar as narinas. O soro fisiológico é muito benéfico, tanto para limpeza do nariz, quanto para umidificação do nariz e retirada de possíveis secreções provocadas por um estado gripal e uma sinusite, por exemplo.